Na sessão desta terça-feira, dia 19 de setembro, o deputado Sargento Lima ocupou a tribuna para apresentar um vídeo produzido fora de Santa Catarina que acusa a população daqui de ter influências fascistas e nazistas e anunciar que tomou providências contra a publicação. É de São Paulo esse indivíduo e todo paulista que vem para Santa Catarina é muitíssimo bem tratado. O nosso povo é bom, é um povo amável e colhedor e acolhedor e qualquer pessoa que diga o contrário disso é um mentiroso. O senhor diz que a justiça tem que olhar para cá, já está olhando o meu irmão em Cristo, o meu amigo e meu senador Jorge Seyfer, já está entrando com a manifestação no Ministério Público Federal, justamente para que o senhor possa se justificar do crime, que é crime acusar alguém de nazista. É crime, para que você possa responder. E eu estou encaminhando também ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina que pergunte a ele, que questione a ele. Essa mania que as pessoas têm de falar mal, que essa esquerda tem de pisar. Em seguida, a deputada Ana Campanholo criticou a ministra do STF, Rosa Weber, que liberou para julgamento a ação que trata da descriminalização do aborto e anunciou a intenção de instalar um colegiado na Assembleia Legislativa contrário a esse tipo de procedimento. Quero pedir o apoio dos senhores para a instalação da bancada da família e do Nascituro, nosso projeto número 3 de 2023. Em primeiro lugar, quero pedir o apoio dos senhores. Em breve nós iremos discutir isso com mais calma. E também quero incentivar os vereadores que estão nos ouvindo, cidadão que está nos ouvindo. Ajude a enviar moções, cartas, e-mails, ofícios aos nossos deputados federais, senadores, a quem está em Brasília, para que se posicione com relação a DPF 442 e não permita que o aborto seja legalizado no Brasil. 70% da população brasileira é contrária ao aborto. A última pesquisa revela que 70%, 7% em cada 10 brasileiros é contra o aborto. Então, senhores deputados, nós não estamos aqui para representar os nossos interesses, mas o interesse da população. Os deputados Fabiano Dalluz e Luciane Carminati falaram sobre a preocupação com o aumento do índice de pobreza em Santa Catarina. Nos últimos quatro anos, a população de Santa Catarina empobreceu. Foram 250 mil catarinenses que entraram na situação de pobreza e pobreza extrema nos últimos quatro anos. Hoje, são 718 mil pessoas que são consideradas de pobreza. Pobreza é quando a renda per capita por pessoa chega a R$ 218,00 por mês. E a pobreza extrema é quando a pessoa tem uma renda per capita mensal de até R$ 109,00 por mês. Também houve um aumento considerável no cadastro único do governo federal, de número de pessoas buscando auxílios, buscando o Bolsa Família, buscando programas assistenciais. É justamente um dos motivos pelo qual nós precisamos discutir com o governo do Estado, qual a ação que o governo de Santa Catarina vai fazer para ajudar a combater a pobreza no nosso Estado. O que fazer para reduzir os índices, o aumento da pobreza no nosso Estado. De cada cinco pessoas, uma consegue, no máximo, viver com meio salário mínimo por mês. Ou seja, R$ 434,00 por pessoa da família. É R$ 434,00 por pessoa. Por outro lado, Santa Catarina, há quatro semanas atrás, é o segundo Estado mais competitivo do Brasil. Há duas semanas atrás, Santa Catarina é o terceiro Estado com mais bilionários do Brasil, segundo a Forbes. O deputado Edilson Massoco criticou os gastos do governo federal. 25 milhões de reais em hospedagem. Aqui não está incluído diárias, não está incluído despesas com os demais servidores que acompanham. Contas do governo Lula, ou seja, contas do governo do pai dos pobres, registram rombo, nesse ano até o presente momento, de R$ 45,2 bilhões em julho de tesouro. São Paulo, aqueles que defendiam com força Santa Catarina, e que tem vários canhotos lá no Congresso e no Senado, que lutem para que Santa Catarina possa ter de volta a ampliação do recurso daquilo que produz, daquilo que gera riqueza, de renda. E que bom que Santa Catarina tem empresas que geram riqueza, porque essas empresas que geram riqueza é quem gera emprego e renda, e quem gera emprego e renda gera qualidade de vida na vida das pessoas. O deputado doutor Vicente Caro Prezo comemorou o início da realização de cirurgias cardíacas no Hospital São José, em Jaraguá do Sul, município que ele representa. Foi feita a primeira cirurgia cardíaca aberta pelo SUS, no Hospital São José de Jaraguá do Sul. O hospital mantido pela comunidade, com uma ajuda do governo do Estado, com repasses do governo federal, do governo municipal, mas com uma participação totalmente ímpar da sociedade jaraguense, principalmente o setor produtivo, que faz parte daquela diretoria, e juntamente com a população vê o nível de medicina praticado. E aqui eu quero parabenizar a todos os cirurgiões e a equipe de cirurgia cardíaca, que começou todo esse trabalho maravilhoso. O deputado Emerson Stein apresentou imagens em telão e falou sobre o problema de mobilidade, principalmente no verão, em Porto Belo e Bombinhas. Essa é a realidade vivida há muitos e muitos anos na cidade de Porto Belo. Isso aí não é bom, nem um pouco, para Porto Belo e para o turismo de Santa Catarina. Só que a gente está trabalhando para que isso possa mudar. No próximo dia 4, vereador Jonas, estaremos realizando uma audiência pública aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado Tiago Zilli, convidam, e como proponente, o deputado Emerson Stein, para audiência pública, para apresentação e discussão do pré-projeto de mobilidade do sistema viário de Porto Belo e Bombinhas. A realização no próximo dia 4 de outubro, na cidade de Porto Belo, deputado Antídio. Porto Belo, em outubro, completará 191 anos. E a gente vai começar a tirar do papel esse importante projeto de viabilidade, de uma nova entrada e de um acesso ao município de Bombinhas. O deputado Marcos da Rosa falou sobre a Sociedade Bíblica do Brasil, entidade que ele homenageou com moção nesta terça-feira. A Sociedade Bíblica do Brasil completou 75 anos. 75 anos que a Sociedade Bíblica do Brasil é uma organização sem fins lucrativos. Deputado Lunelli, tudo que ela adquire de recurso, ela reinveste. Vocês sabem que nós temos cerca de 7 bilhões de habitantes no mundo. 7 bilhões e 200 milhões, aproximadamente. O propósito da Sociedade Bíblica do Brasil é colocar uma Bíblia em cada casa, em cada lar. E em parcerias com outros países, já tem feito esse trabalho também. Ajuda outros países fazendo a impressão em outras línguas. A missão Itália da Assembleia Legislativa também foi tema de pronunciamentos. Hoje estaremos entregando o grande relatório sobre visitas importantíssimas que dizem respeito ao novo esportelo consolar que, segundo o nosso sotossecretário do Ministério das Relações Exteriores da Itália, que nos recebeu, sairá. É uma luta que vem de muito tempo. Estivemos em Roma a convite também do Parlamento Italiano, na pessoa do deputado Fábio Porta, que nos recebeu. Fomos à Embaixada do Brasil em Roma. Conversamos com o embaixador, falamos da importância que é o Estado de Santa Catarina para a Itália. A nossa comunidade italiana em Santa Catarina, temos mais de 100 mil descendentes italianos com dupla cidadania, mais de 60 mil descendentes italianos que buscam a sua dupla cidadania. A importância de termos uma agência consular aqui no nosso Estado, considerando o universo de descendentes italianos que superam os 3 milhões de catarinenses que têm, de alguma forma, uma descendência italiana. A importância de fazer esses registros e a notícia que foi dada por toda a imprensa do nosso Estado. O deputado Zé Caramori destacou na tribuna o trabalho realizado em Chapecó pela ONG Verde Vida. Hoje, dia 19 de setembro, o projeto ONG Verde Vida completa 29 anos de história. Verde Vida, para quem é de Chapecó, para quem é do Oeste Catarinense, para quem é catarinense brasileiro, já ouviu falar e sabe da importância dessa instituição, que é uma associação sem fins lucrativos que atua desde 1994 na sustentabilidade ambiental através da coleta e reciclagem de resíduos, ofertando de forma complementar no contraturno escolar atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer com um serviço de convivência e fortalecimento familiar. O deputado Antídio Lunelli defendeu a implantação de aulas de robótica nas escolas catarinenses. Protocolei nesta casa o projeto de lei número 358 barra 2023, que inclui o ensino de robótica e programação na grade curricular das escolas de Santa Catarina. A proposta prevê que as matérias serão ministradas no horário regular de aula, com as atividades sendo abordadas de maneira transversal, com viés multidisciplinar. Além disso, também estipulamos a previsão de que, nos próximos concursos públicos da educação, estejam previstas vagas para a contratação de profissionais da área de tecnologia. Este projeto de lei foi inspirado em um programa da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, que administrei até março de 2022. O deputado Matheus Cadorim foi o último a se pronunciar e falou sobre a missão a Israel. A missão não cautiva e a honra de representar esta casa teve o foco de conhecer em loco os ecossistemas de inovação do país. Trago aqui algumas das ações objetivas e concretas que já desenvolvemos nesta semana que passou. Firmamos duas Venture Capitals, ou seja, empresas e instituições focadas nos setores marítimos e clean tech, as empresas de inovações ambientais, para conhecerem e investirem em startups brasileiras. E isto já iniciou, as quais desde já convido os interessados a nos procurarem para maiores informações. Identificamos setores econômicos de grande valor para Santa Catarina, como frango, vestuário de banho e processados de frutas e verduras, os quais encaminharei para o governo do Estado como indicação de parcerias internacionais. Israel tem tratado de livre comércio com o Mercosul, abrangendo uma lista de 9 mil produtos com facilitação de exportação para os produtos brasileiros e catarinenses. Abrimos porta de auxílio direto com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv e com a Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos em Israel, para facilitar o procedimento de venda de nossos produtos através de um manual de exportações para Israel.